Querem que eu diga a verdade? Bem, vou dizer a verdade. Fiz o possível para ler o roteiro do papai, mas não consegui. Aquilo era uma verdadeira agonia. Era uma chatice fora do normal. Era ego demais até para mim mesmo aguentar. Eu e o Percival fizemos de tudo para tentar vender aquele filme. Mas ninguém quis aquela porcaria. Eu não tive outra opção senão recorrer à minha mãe. Eu pedi para que mudasse aquilo para ficar mais apresentável. E ela conseguiu. Afinal, nem mesmo meu pai pode ser bom em tudo. Mas você disse que eu era o melhor autor do universo. Ah, me esqueci de falar. Seu pai estava aqui ouvindo tudo o que disse. Escutem, estou tendo uma conversa séria aí com a Carmina. Escutem com atenção. Aconteça o que acontecer. Concordem comigo ouviram? Bem, aonde é que estávamos mesmo, Carmina? Ah, sim. Sei que essa pessoa chamada troll é um tanto quanto estranha. Mas acredite, ele é um ser humano. E essa trolliza é uma garota meio problemática. Mas é uma boa moça. Estou fazendo um esforço para acreditar nisso, mas é meio difícil. Escute, você conhece alguém chamado Patrícia Peacocchi, né? Ah, sim. Conheci ela na infância. Ela era muito estranha. Pois é. Essa criatura é exatamente a mãe da trolliza. A Carmina tem uma queda pelo troll. Acho meio difícil acreditar numa coisa dessas. Concordo com ela. As intenções da Carmina neste momento não são amorosas. Muito pelo contrário. Sei disso, mas quando ela era criança, pensava de uma forma bem diferente. Parece que de alguma maneira, o troll atrai muitas pessoas estranhas. Só que Carmina tinha problemas. Ponto era muito sensível à música ruim. E a Patty, sabendo disso, disse para o troll que nela adorava aquela música, e que poderia cantar sem parar para ela. Então foi ela que contribuiu para a loucura da Carmina? Para você ver. Ela tem uma paixão doentia pelo troll e é capaz de tirar qualquer um do caminho que a incomoda. E volto a dizer, o troll só atrai esse tipo de gente. Trollzija. Ah, é aquela Zila idiota. Eu ser trollzija estrupício, filha do Papa e meia irmã de trollzija. Pois é, essa foi mais uma das várias tolices do troll. Isso aconteceu quando ele estava bêbado. Ele nunca teve simpatia por Zilas. Enfim, o troll só tem olhos pra mim. Cococilla não concordar com Baxina malvada. Porque Boque perde tempo com marido que não gosta nem um pouco de Boque. Oi sim. Ele te acha uma Zila fedorenta. Não se atreva a competir comigo. Mulheres que pretendem fazer isso se deram muito mal. E uma delas se chamava Carmina Pederasta.